Clarecidez, Terepotência Calma amor, eu tô em casa Olha pro lado, traíra safado Eu te rastrei, deixo seu jepécio ligado Traíra safado Olha pro lado, pra ir a safado Eu te rastrei e deixo seu jefe se ligado Eu te rastrei e deixo seu jefe se ligado Adriano Teclas, salva meu compositor Eu sempre fui da putaria Eu sempre fui da revoada Mas eu adoro um rolê e viver na cachorrada Só que a mulher me deixou e perguntou aonde eu tava Me calma amor, eu estou em casa Olha pro lado, pra ir a safado Olha pro lado, pra ir a safado Eu te rastrei e deixo seu jefe se ligado Eu te rastrei e deixo seu jefe se ligado Olha pro lado, pra ir a safado Olha pro lado, pra ir a safado Eu te rastrei e deixo seu jefe se ligado Eu te rastrei e deixo seu jefe se ligado Não confunda não, seu menino Isso aqui é Jeff Lisboa Pra tocar no seu paredão, viu? Eu te rastrei e deixo seu jefe se ligado Tchau, tchau. Tchau, tchau.